O que que nós vamos fazer com o Niap? Essa é a pergunta que não quer calar. E aí se a gente pegar aqui, ó, nos melhores do server, eu ainda tô top 2 de visuais, mas vamos pegar aqui o placar de ranqueada, os caras brabo. O Dani é o top 4, tá com 130 estrelas. O Dani é jungle da VivoCade. E o Niap, Niap, 173. Ele tá entre os 200 melhores jogadores de Honor of Kings na ranqueada. E ele tá no nível épico, 63 estrelas. O que que é esse humilde criador de conteúdo ruim bagarai? Diga-se de passagem, no dedo, ruim no dedo, né? Como criador de conteúdo, modéstia, aparte, eu sou bom. Vai fazer nessa jornada agora, a partir de agora, no capítulo 3, eu vou estar em busca do Niap. Eu quero chegar a épico 60 estrelas. Vou jogar agora nessa série só na top lane. E vamos tentar aqui fazer uma partida ao vivo, aonde eu caia num time de Honor of Kings e o Niap caia no time contra e a gente joga juntos, tá? Meu sonho agora é batalhar com o Niap. Por isso que se chama agora em busca de Niap. Vamos começar essa série aí. Vamos ver se eu consigo cair e jogar contra o Niap. Quem sabe ganhar. É bem capaz que eu tome um couro. Mas vamos ver se quem sabe eu consigo ganhar dele na top lane, pelo menos nos 4 primeiros minutos. Será que rola? Difícil demais. Mas vamos tentar aí fazer essa prosódia aí. E quem sabe se eu chegar lá, conseguir jogar com o Niap, a gente consiga também, depois, em um segundo momento, desafiar a VivoCade ou montar um time pra jogar com a VivoCade. É bem capaz da VivoCade não querer jogar comigo, né? Não vai querer jogar com ninguém. Mas, de repente, a gente consegue aí realizar esse sonho. Mas, primeiro, eu tenho que ganhar do Niap na solo queue e ganhar, não. Jogar contra ele na solo queue e não passar tanta vergonha. Vamos ver. Pra quem não conhece, esse aí é o Niap Top Laner Pro Player da VivoCade. Ele foi campeão em 2023 do WOC, campeão brasileiro pelo Choque BR. Campeão em 2022, ele jogou em 2022 o KIC, que é o Mundial de Honor of Kings. Jogou em 2023, também o Mundial de Honor of Kings. Ele foi campeão de Honor em 2022. Em 2022, ele foi pela Red Kennedy, se eu não me engano. Ele entrou na Vivo em 2023. A Vivo foi vice em 2022, isso mesmo. Pelos qualificadores que teve. Em 2022, ele jogou lá no Vietnã, no AIC, que é o Mundial de Arena of Valor. E em 2022, ele foi campeão brasileiro de Arena of Valor. Ele foi campeão pela Influence Rage. Niap, White, Jelmist, Dani, o Mix RJ. Então, assim, o Niap tá com 19 anos, velho. Quer dizer, 2018, ele já foi pra um Mundial em 2018. Ele com 18 anos, em 2022, foi pra um Mundial. E agora, em 2023, foi pra outro Mundial. Bicampeão brasileiro de Honor of Kings. Tá num time mais forte, atualmente, de Honor of Kings, se não desmanchou. Que é a Vivo Kate Stars. E é essa fera aqui, esse é o nome da fera, que estamos em busca dele. Estamos em busca de você, Niap. A câmera tá aqui. Estamos em busca de você, Niap. Se você tiver vendo essa bagaceira de live. Olha só. E ainda não satisfeito. Ainda ganhou aqui o... O pin de MVP. Melhor jogador do brasileiro. Essa pessoa aqui, que estamos em busca dele. Sr. Niap, do Santos. Ó, Niap, o Dani aqui. São os caras bravos, o Mitty. Deu um branco o nome do ADC deles. Lef, boa. O Lef é o ADC. Se a gente ver aqui o que o Niap tá usando. Ó, ele fez 1.324 partidas. Ele é o 19º melhor na rota superior em todo server. E ele é lendinha. Vou dar um joinha aqui, meu querido. Eu já te mandei uma solicitação. Me aceite, por favor. Eu sou um simples criador de conteúdo. Mas eu sou fã da Vivo Kate. Não me deixe incorrespondido. Os heróis que ele joga. Charlotte. Man, Charlotte. 97 partidas. Byron. 128 partidas. Sun T. Li Shin. Mulan. Joga muito de Mulan. Musashi. Pro Mayane. Aí começa um cadinho de outras lanes, né? O cavalo, ele tá com 41. Então, está lançado o desafio. Será que algum dia, em quantas lives aí eu consigo aí, chegar perto do ranking do Niap? Quem sabe jogar com ele, ao vivo aqui, numa ranqueada, solo que eu e, quiçá, ganhar do Niap? Tá lançado aí o desafio para mim mesmo. Assistam e verão. E aí sister. E aí E aí E aí